Olá pessoal que se liga do Valeu Film Online, nós estamos aqui então para ouvirmos um número musical que é o nosso convidado de hoje, é o Ageu Bacongo, está aqui com a sua viola, o seu violão, como preferirem também, para dar o melhor de boa música para ouvir. Vai cantar agora Matias Damasio Original, papá aqui na voz e violão de Ageu Bacongo, para conferir. Papá, busquei toda a minha inspiração, para compor esta canção para ti, palavras singelas para dizer-te que, o mundo não seria o mesmo sem ti. Lune no meu escuro, pita lá no meu caminho, estela no meu coração, meu Deus na terra, contigo de pequeno conheci o amor, que devo java de ti para mim. Sem dor, papá Sem dor, papá Sem dor, papá Nem que eu não fosse amado por uma mulher Não me causaria sofrimento nem sofrer O que eu tenho aqui dentro de mim O verdadeiro amor infinito e completo Meu compatriota, minha vaidade Meu verdadeiro rei, por esse eu sou um príncipe Contigo eu aprendi, levanta onde a ganhinha lá Tu é ninguém, que logo até lá evite papá A quem vou eu, lutando com todas as forças Querendo ser como tu, te espero com ansiedade Nas minhas atitudes, nos meus pensamentos e nos meus atos Aqui vou eu, querendo que os meus filhos tenham o mesmo orgulho E pensam sentir este amor, este amor Papá, quando era pequeno queria que fosse rico Jogando eu que riqueza era só o dinheiro Não sabia eu que tinhas dentro do teu peito O diamante mais precioso do universo E que se por acaso eu voltasse a nascer Escolheria-te novamente como meu pai Nunca na minha vida iria desperdiçar Um minuto, sente meu trova Meu compatriota, meu amigo Sangue do meu sangue Meu sangue do meu sangue Meu sangue do meu sangue